Companheiros Sira, ainda tem que reforçar a instituição do Estado, ainda está 24 anos, ainda está Ucunã, USE 99 até 2023, ainda está 24 anos, ainda está 24 anos, lutando para Ucurasica, e 24 anos, no Apulém Pataho, ainda lutando para a Unemores, mas se dá o conselho ainda, ainda está a instituição Sira Eletra sem falha, ainda está a instituição Sira Eletra, se dá o Claudio, da maneira que primeiro, primeiro, nós temos que salvar, nós temos que ir em Estado, o que nós temos que ir em Estado na zona, pois nós temos que ir em Estado, se descer o que é caralho. E hoje nós temos que falar parabéns, especialmente para a enfermera, que vai hoje, nós temos que ir em São Sira Eletra, todos os mundanos, enfermários, onde nós temos que ir para eles, e temos que ir para eles, e os trabalhadores que ir acusar a gente, e vamos a mandar para o outro. Companheiros, companheiros Sira, hoje, nós temos que ir com importante, Téves, e o Rei Ainaru, o Rei da Nevema Katt, o Rei da Neveca Jussar, vai Rai Timor-Leste Toma. Rai da Neveca Centro vai Rai Timor-Leste Toma. Hoje, e também é fato de não e é o russo da lei da TAM, a cruz vai na Namasira e a Inaro Toma. A tua volta é o Partido Democrático. Também a Inaro Nudar Russar e a Inaro oferece a nossa Uansira para a luta para a liberdade Rai da Né. Uansira Lubuquida devemos com o normal teme-me. Aula teme-me tira-fali maibestirahoutu contribui para a Rai Dane. E o anidane é o importante a luta, liberta patria e liberta povo. Ohin e nia hakoto hallo serviso hakoto is e hallo serviso liberta povo. Pernandu la sama. Nia mbak Ketemiduni nina dignidade la asliu dignidade povo nia. Nina dignidade la asliu dignidade estado vaenira nia lidera atusuku filafale lormuno russai nia lidera operação bautida. Tambané ohin e hainaro ita da lei datan elitão idane cruxial teves la sama la iona maibestirahoutu la sama geração ainaru geração mambai geração timor larantoma ita tenkessalua filafale estado ida nebemak laosalationa. Instrução em estado airinat ita ludar numurrat natureza correla ita numurrat maroma com benção numurrat para ita atu hadia airinat importante campané companheiro companheira sir ita nemoto campanha dia hamutuk ita halo mudança ita hadia povo nia moris e ita hamete nocuras ikan ida nemak tema ita ita tem hamutuk para ita belradia instituição sir ane tamba oin moderniza saunona oin tempo para milenial teona oin tem possibilizado mundial global tamba né companheiro sir ita tem que reforça instituição estado tamba ita 24 anos ita ucunan usi noventa nove to 2023 24 anos itamos 24 anos lutaba ucunan e 24 anos lua polen pataho ita luta radia po ne moris mas cidau consegue ida tamba instituição sir eletna se faida tamba instituição sir eletna cidau claudia tamba né primeiro primeiro maquita tem que salva maca e tem que radia a ir in estado oin ir a ir in estado la oin maquita radia si dete lo que acrai e aparte lo bukita ao qual yona programas partidos democráticos nian liu leu programa primero maka desenvolvimento política e institucional siras programa segundo maka desenvolvimento economía programa tercero maka desenvolvimento capital social desenvolvimento social e cultural programa 4 maka desenvolvimento de infraestrutura para Música